Brownie sem farinha e sem açúcar, saudável e delicioso. Vou começar aqui descascando duas maçãs. Bora lá, Lana? Bora lá, amor. Agora vamos cortar em cubos. Vamos passar as duas maçãs aqui para um processador. Certo, amor? Certo, vida. E você que está evitando aí o glúten, farinha de trigo, essa receita aqui é ótima. Dois ovos. Oito colheres de chocolate. Eu estou usando 70% aqui, gente. É meia colher de chá de fermento. Isso, vamos lá? Que maravilha. Quer uma sobremesa? Você que não dispensa uma sobremesa depois do almoço, né, amor? É, essa daqui é saudável, né, amor? Saudável, gente. Vamos para cima. Eu estou untando aqui com óleo de coco, mas se você quiser, você pode utilizar azeite ou óleo da sua preferência. Vamos transferir aqui, amor, para o nosso recipiente. Está bonito, hein? Está lindo. Olha, pessoal, é muito legal essa receita e muito rápido, né, amor? Bom, já está aqui. Micro-ondas por quatro minutos, potência máxima. Tirei aqui para ver como que está. Precisa de pelo menos mais um minuto. Eu esqueci de colocar o chocolate em gotas. Ainda não está pronto, né, amor? Não. Vamos deixar mais um minutinho lá, gente, e acrescentamos aqui o chocolate em gotas. Mas é opcional. Volta lá, amor. Bora lá? Ó. Pessoal, olha que receitinha maravilhosa, hein? Vamos desenformar aqui, né, amor? É. Pessoal, uma receita bem fácil de fazer. Vamos cortar aqui. Fácil, rápida. Poucos ingredientes. E muito gostosa. Muito saborosa. Olha. Evitar o glúten, né, amor? É isso aí. E vamos lá. Vamos para o que interessa. Olha, amor. Lindo, amor. Lindo, né? Nossa, maravilhoso. Bom, está quente, mas vamos experimentar, né? Deixa eu mostrar aqui, amor. Vai experimentando aí. Sensacional. Está lindo. Vamos, amor. Mostra aqui. Delicioso, gente. Isso, amor. Abre aí, pessoal. Vê como fica dentro. Está evitando outros doces? Tem esse daqui, né, amor? Beijo, pessoal. Até a próxima. Até.